Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem, então já deixa o like pra mim, se inscreve aqui embaixo, ativem as notificações e me sigam lá no Instagram, que eu sempre deixo aqui em algum lugar da tela, passando pra vocês poderem conferir, tá? Eu sempre tô lá nos stories mostrando tudo pra vocês, então tô te esperando por lá. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser mostrando, né, e fazendo um tour pela nossa geladeira nova. A gente vendeu bem baratinha a última que a gente tinha, porque, assim, ela tava com a gente já fazia 3 anos e 8 meses, né, quase 4 anos com a gente, mas a gente necessitava de uma geladeira maior, ela não era a frost fria que a gente tinha e o congelador não era, assim, separado, né, gente? E a gente tava precisando muito, porque as coisas não estavam se mantendo congeladas, sabe? Tava bem, assim, ruim mesmo. E a gente trocou e estou super feliz, eu vou mostrar ela agora pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Se caso você tiver essa geladeira na sua casa, deixem nos comentários o que você acha dela, se é boa mesmo. Enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês agora sobre a geladeira. Então, vamos lá! Oi, pessoal, e essa aqui é a nossa geladeira, ela é a Panasonic BT50, tá? Ela também tinha no inox. Eu me arrependi um pouco de não ter pegado, mas, enfim, compremos essa, eu amei, gente. Ela é muito, muito linda, eu nem tirei os adesivos que vieram nela. Ela chegou ontem pra gente, tá? Então, por isso, não tem nada praticamente dentro da geladeira, assim, tem pouquíssimas coisas, porque ela chegou ontem e as nossas coisas a gente tava deixando na minha sogra. Porque a gente vendeu a geladeira antes de comprar essa e demos o valor de entrada nessa geladeira. Então, ali em cima, gente, eu coloquei essa pipoqueira, essa térmica aqui e aqui tem alho, né? Porque eu não tinha onde deixar essas coisinhas. Ali em cima dos armários também tem, sempre tem, né, gente? Então, essa é a geladeira, eu nem tirei os adesivos pra vocês poderem ver, ó. Ela gasta 45,4 kW por mês. Aqui o volume do refrigerador, né, que é a geladeira, são 303 litros. E do congelador, 102 litros, tá bom? Volume total, 435. E eu achei ela assim, gente, quando eu vi ela, um modelo muito lindo. E ela não coube pra lá, tá vendo? A nossa antiga geladeira ficava ali. Eu só não gostei que ela ficou cobrindo um pouco o nosso armário, mas aqui é o único lugar que ela caberia. Porque a nossa cozinha, ela é bem pequena, então... Eu tô me acostumando, mas tô gostando, tá? Bom, gente, então eu vou abrir o freezer. Ah, e aqui também tem esse painel, tá? Tô mostrando aqui pra vocês, gente. Tem esse painel aqui, ó, que você controla a temperatura, tá vendo, ó? Do mínimo até o máximo. Enfim, esse é o painelzinho que ela tem aqui por fora. Ah, e o puxador dela é assim, gente, eu achei muito, muito bonito, ó. E abrindo aqui não vai ter nada, né? Porque, como eu falei, chegou ontem. Mas ela é assim, gente, ó. Ela tem duas gavetas aqui na porta, né, né, gaveta? Dois compartimentos aqui na porta, ó. Que a nossa nem separada não tinha, então isso aqui já é uma ótima evolução. Aqui eu vi que cabe pote de sorvete, eu já vi alguns reviews dela. Cabe uns dois potes de sorvete aqui, gente. Olha que maravilha. Sério, ela tem um espaço bem grandão. E se ficar, caso fique escuro pra vocês, gente, é porque tá ficando noite já. Então eu espero que esse vídeo fique bom, tá? Aqui dentro da geladeira, do freezer, né, ele tem um ótimo espaço. É bem amplo aqui, vocês estão vendo? Aqui, gente, nessa gavetinha onde fica o gelo, ó. Se a gente vira, ó. O gelo cai aqui dentro desse compartimento, a gente puxa e pega, tá vendo? Tem gelo aqui dentro, ó. E aqui a gente vira, tem gelo pronto. A gente vira e cai aqui, ó. A gente tava fazendo um teste pra ver como que era. E fica assim. Daí aqui tem essa outra portinha que a gente pode guardar mais coisas aqui dentro. Então eu achei, assim, ó, um espaço maravilhoso de congelador. Porque o que a gente mais tava precisando era um congelador, né, gente? Porque o nosso não tinha e tava bem péssimo, assim, pra congelar as coisas. Sorvete, a gente sempre comia sorvete mole porque não tava congelando, tá? Então esse é o espaço do congelador. E aqui dentro, gente, tem poucas coisas. São básicas, né, que eu não tinha nada. Enfim, a diferencial dela é que ela também, a luz dela já é de LED, não é aquela luz amarela. Então já isso é diferente, né, do que a nossa. Tem esse compartimento aqui, ó, extra frio. A gente pode colocar as coisas aqui, ó. Aqui, se não me engano, é um compartimento pra latinha, tá, gente? Eu não tô lembrada, mas se não me engano é pra colocar latinha aqui dentro. Vindo aqui pra porta, vou mostrar a porta primeiro. Ela tem, eu tenho bastante garrafa de água, vocês podem perceber, né? Então aqui tem só um requeijão, aqui tem esse negócio que eu sempre deixo dentro da geladeira, só que eu acho que eu vou até jogar fora, porque era quando eu tirava leite pra dar pra Milena, sabe? Pra pôr na mamadeira. E eu acabei não jogando fora, deixei, mas eu acho que eu vou jogar, não sei. Enfim, ó, tem bastante espaço, né, pra gente colocar as coisas aqui, ó. Daí aqui nesse compartimento eu deixei ketchup e relmas. Tem duas garrafinhas de água também e é isso que eu deixei aqui nessa prateleira. Esse barulho que vocês acabaram de ouvir, apitando, é pra ela avisar que a porta tá aberta há muito tempo. Aí aqui embaixo o que mais tem é água, né, gente? Garrafa de água, garrafa de água, água, tem leite, um garrafão de água. E aqui tem um... como que chama isso, gente? Não é espumante, é... Que negócio, pra estourar Natal Ano Novo, gente? Esqueci o nome disso, champanhe. Vindo pra cá, a gente tem essas prateleiras aqui, ó. A gente tem... Regulagem aqui no fundo também, ó, da geladeira, vocês podem ver, né, o mínimo, o máximo, vai mudando. E aqui por enquanto não tem nada, só tem dois iogurtes aqui, essa lata de pêssego, suco e uma jarra que a gente deixa pra fazer água. Então, pra já tá geladinha, a gente sempre deixou dentro da geladeira. Mas assim, o espaço dessa, comparando com a outra, gente, nossa, sabe? Não tem nem comparação, assim, nossa, é totalmente outra coisa, né? Aí aqui tem uma panela de arroz, outra de feijão, né, que eu fiz almoço e aí depois que as panelas esfriam eu coloco na geladeira. Aqui tem uma margarina, aqui embaixo tem outro garrafão de água que a gente precisa encher. Tem esse refri aqui que a gente comprou e tem ovos. Eu não sei aonde eu posso deixar exatamente esse negócio de ovos aqui, mas eu deixei aqui embaixo mesmo. Frutas a gente também não comprou ainda, ela chegou ontem e ontem era véspera de Natal, gente. Então, assim, foi muito inesperado, sabe? E aqui a gente puxa, essa é a gaveta, ó. Ela é bem funda, cabe bastante coisa aqui. E assim, gente, eu já tô gostando bastante, sabe? Queria mostrar, eu sei que não tem nada na geladeira, assim, de importante, demais, mas eu queria muito, muito, muito mostrar ela pra vocês já e fazer o tour logo da geladeira, ó. Ela aberta, a gente tem essa visão, mas eu tenho certeza que vai caber muita coisa aqui dentro. Olha o barulho que ela tá fazendo, tá vendo? Isso é pra dizer que tá aberto muito tempo, então isso que é bom, né, gente, caso a gente esqueça aberto, sem querer não fecha direito, enfim. Ó, ela tem um espaço ótimo e quando eu fizer as compras do mês que a gente vai ver, né, como que vai encher. Mas, nossa, gente, sem que pareça, eu tô muito, muito, muito feliz por essa conquista. É o que a gente queria há muito tempo mesmo. E agora a gente conseguiu realizar, né, gente? Mas a adinox também, ela era maravilhosa, eu acabei me arrependendo um pouco, mas a branca combina com tudo, né, gente? Olha, tô super apaixonada nessa geladeira e muito, muito feliz. E esse foi o tour da geladeira, gente. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês acharam ela espaçosa também. E quem quiser assistir o tour, né, se tá assistindo esse vídeo agora e quiser saber qual geladeira que eu tinha antes, eu vou deixar nos cards ou na descrição do vídeo o link, tá, gente, da outra geladeira que eu tinha. É uma da Eletrolux. E essa é da Panasonic, né, gente? Eu fiquei meio assim porque eu nunca comprei nada da Panasonic, mas o vendedor disse que a Panasonic é uma das que tá saindo bastante. Uma que eu acho linda é aquela inverter, mas ela tava um pouco mais cara e agora a gente não tá, né, querendo gastar tanto porque eu tenho outras prioridades, outras coisas também pra poder fazer aqui. Então a gente comprou essa. E pra quem quiser saber o valor também, a gente compra num mercado chamado Mufato, quem é aqui de Curitiba, São José das Pinhas, vai saber. Não sei se em outros lugares também existe o mercado Mufato, mas aqui sim. E ela estava em promoção por R$2.599, tá? Só que nos outros lugares ela tava por R$3.600, então assim, tava com um bom desconto, tá? Então essa foi a nossa geladeira, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like pra mim, por favor, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!